Aperta a costa gravar Eu não filmei nada Eu não filmei nada então Falaram pra mim que a hora que tivesse verde era pra filmar Ah não, eu não filmei nada então Tudo errado Filmei nada, tudo errado essa merda Agora ta filmando, agora ta Esse cenário é errado aqui pô Foram os peixes pegando Filmei nada Bom demais Bom demais Bom demais É o tempão lá Ó o tempão só Vai Corta, vai sacar a carne lá Jura Pra quem não está so forte Corta, assa a lá Jura Não tá pronto lá Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.